Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que está com excesso de peso e não aguenta mais esse peso que não te pertence estar aí no seu corpíteo, preste atenção que eu tenho uma conversa direta com você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia reduz o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que tome espaço do seu estômago e diminui o espaço para a comida e você sente saciedade com o que você está comendo muito mais rápido. Que tal conhecer um programa natural feito à base de fibras que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Eu vou mostrar para você. Olha só o Baricaps dentro das cápsulas, ele é assim. Isso aqui é um composto de fibras. As fibras em contato com a água, porque você vai tomar 30 minutos antes, vira isso aqui, olha. Só para você ter uma ideia, dentro do seu estômago ele expande e vira essa geleia. É como se fosse uma gelatina, tá vendo? Ocupando lugar no seu estômago e fazendo com que você coma muito menos. Depois ele é dissolvido, normalmente expelido pelo organismo como tudo que você come. Sendo que fibra, ela é absorvida, ela absorve com água e absorve a gordura. Olha só que coisa boa. Assim fica bem fácil emagrecer, não é não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade. Emagrecendo dia após dia. Ligue agora para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Hoje você adquire com uma super promoção, com super desconto, o seu Kit Body Caps. E você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para você queimar calorias durante todo o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, tem um prato dosador e um livreto de acompanhamento. Porque Body Caps também te ajuda a aprender a comer muito melhor. Corra! Kit Body Caps 0800 580 0282. Faz bem viver bem. Faz bem viver bem. Vamos aprender logo uma receita bem saudável para poder juntar com o Body Caps e ter uma vida bem legal e bem magrinha. Que show! Ed, tudo bem? Tudo bem, nossa. Bom dia, você que está em casa. Hoje não vamos, estamos aqui trazendo mais uma receitinha para você, né Márcia? Vai ser um escondidinho de chimége. Escondidinho de chimége. Lembrando que a receita toda na íntegra você acompanha nas nossas redes sociais, que eu já disse para você seguir a gente lá no Arroba em Tempo Oficial, no Instagram. Segue a gente no Facebook, no nosso YouTube. Aperta lá o notificar e se inscreve no nosso canal. Tá bom? Vamos lá fazer? Vamos lá então. Então, então nós vamos estar utilizando aqui o chimége, que é o coco melo. Para essa receita nós vamos precisar de azeite, que nós já vamos colocar aqui na nossa panela, né? Na nossa frigideira. Na nossa frigideira aqui. Boa. Massa. É massa. Já estamos colocando, vamos precisar de alho. Daquela refogada. Daquela refogadinha, porque o chimége tem que ser refogadinho no alho. Normalmente as pessoas fazem na manteiga, né? E coloca a gosto, porque eu adoro o alho. Mas pode ser na manteiga também? Pode ser na manteiga. Eu não uso manteiga porque não usa nada de origem de marca. Eu não uso manteiga, isso. Aí eu estou utilizando aqui o azeite extra virgem de oliva. Tá, gente? Vamos lá então, aqui nós vamos dar uma refogadinha. Tá? Tá adorado. Tá quente? Entendi? Tá. Vem cá, Carlius, corre aqui e dá uma olhada aqui que eu acho que não está ligado aqui. Não, tá. Tá? Tá. Eu não estou sentindo calor não. Mas tá. Aumenta mais ali, Ed. Tá no máximo. Ah, tá? Tá bom. Tá. Tá, tá mexendo ali o olhinho, o azeite. Tá ligadinho aqui. Então nós vamos refogar aqui a cebola e o alho. E em caso que vocês tenham mais tempo, pode deixar refogar bem a cebola e o alho, tá? Tá refogando. E aí? Nós vamos colocar aqui o coco melo chimége. Hum, subiu o cheiro. Pronto. Agora tá refogando. Vamos colocar aqui o coco melo chimége. Aí eu uso aqui, Márcia, um pouquinho de páprica. Tá? Um pouquinho de páprica. Páprica doce, né? Você, se tiver colorau também em casa, pode utilizar. Mas eu gosto de usar páprica. E pode usar páprica também apimentada, né? Eu adoro. Pode usar páprica apimentada ou a defumada também fica bem saborosa. Então nós vamos refogar aqui esses ingredientes. Até ele murchar, né? Pode ficar, segurar um pouquinho mais. 22, 23 minutos. Pra poder dar uma murchadinha, né? Isso. Não vai ficar bom. Aí você refoga bem refogadinho em casa aí, tá? Deixa ele pegar bem o sabor, tá? Não podemos esquecer do sal, né? Toda receita leva sal. E aqui nós estamos usando o sal do Himalai, tá bom? Sal rosa do Himalai. Estamos colocando aqui um pouquinho de sal, porque eu vou colocar um pouquinho de shoyu. Ah, o shoyu também dá um sabor especial. O shoyu dá um sabor especial no coco melo. E isso aqui é o quê? É macaxeiro ou é batata? Isso aqui é batata, mas você pode fazer de macaxeiro, de batata doce. Tá, então se você não quer muito carboidrato aí, então você pode colocar batata doce, porque ela é menos do que a batata portuguesa. É um carboidrato complexo que eles chamam, né? Então aqui a gente colocou somente aquela maionese que eu já ensinei aqui, um pouquinho de maionese de soja, e coloca na batata e faz aqui um purê, tá gente? Um purê de batata normal. A gente pode botar uma berinjelazinha no recheio, né? Pode. Esse mesmo princípio aqui, ó. Esse mesmo princípio você pode fazer com outro recheio, tá? Pode ser outro coco melo, pode ser uma proteína de soja, ou se você come frango, né? O frango, tá? Pode colocar o shoyu agora. Isso, já dá pra colocar o shoyu, né? Vamos colocar aqui um pouquinho de shoyu. Gente, isso aqui é muito gostoso, olha. E ele já tá com cheirinho bem gostoso aqui, né, Márcia? Vai colocar mais? Não, tá ótimo. E aqui nós vamos fazer, enquanto tá refogando aqui, nós vamos então preparar aqui a nossa... Bom, nós vamos montar aqui nessa forminha. É bem fácil de fazer, como eu falei, eu vou pegar aqui o purê de batata, eu vou fazer a primeira camada, tá? Primeira camada aqui. Tá jóia, nossa. Hoje eu tenho a nossa auxiliar aqui, que é a Márcia, né? Vamos pegar a primeira camada aqui, ó, de batata, tá? Que eu tô fazendo aqui pra vocês, ó. Aham. E aí nós vamos colocar o recheio, tá? Como eu falei, hoje eu tô utilizando o recheio de chimese. Pode colocar, que eu não vou jogar pra fora, porque eu posso tragar tudo. Eu vou colocar aqui no finalzinho um pouquinho de cebolinha e cheiro verde, Márcia. Ah, sim, adoro. Pode colocar. Cebolinha e cheiro verde, nós vamos estar... Aqui, então, olha como tá lindo. E é uma coisa... E é uma comida rápida também, né? É bem rápido de se fazer. Vamos lá, então, gente. Olha. Tá pronto. Tá pronto aqui, nosso... Agora a gente vai cobrir. Põe mais uma camada do purê de batata. É, mais uma camada do purê de batata. Aí nós vamos levar pro forno isso aqui, tá? Isso aqui, tu botou alguma coisa em cima pra gratinar? Eu coloquei um pouquinho de queijo, é... De, né, de... Vegetal. Não, esse queijo aí é o queijo provolone, que é feito de abóbora, tá? Pra poder ficar amarelinho assim. É, poder ficar amarelinho. Quem come qualquer tipo de alimento de origem animal, pode botar um queijinho... Pode colocar o queijo da sua preferência, tá? E fica bem saboroso, gente. Super nutritivo e uma delícia. Aqui já tá pronto. Aí leva pro fogo. Quanto tempo? Uns 25 minutos, tá bom? Então aqui já tá pronto o nosso escondidinho. E aqui é depois dos 25 minutos. Isso mesmo, Márcia. Aí depois dos 25 minutos já está prontíssimo. Se você quiser provar, nós temos aqui o pratinho pra você então provar. Eu quero saber se a gente vai fazer o sorteio dos dois almoços agora, porque tem o nosso agora premiado. Você que ligou 3307-3950 pode ligar agora pra gente poder fazer. Vamos lá pro Gustavo Nascimento. Atenção, não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Diz aí, gente. Alô? É sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ah, você... Acertou. Acertou. Me deu uma pegadinha. Ela deu uma pegadinha, igual como eu faço de vez em quando, mas acertou. Não perdeu o prêmio não. Quem tá falando? Solenie, é? Acho que caiu a ligação. Oi? Solenie, tudo bem, Solenie? Fala com a produção pra vir buscar teus dois vale-almoço. Pega a ligação aí, tá? Ed, obrigada. Eu te agradeço. Eu vou comer no intervalo, porque eu tenho que chamar uma reportagem pra você que tem do outro lado. Deixa aqui. Ninguém toca na minha comida. Eu quero logo avisar, porque é só virar de costas que vem todo mundo querendo comer tua comida aqui. 11 horas e 29 minutos. Vamos trazer informações pra você de Manacapuru. O Márcio Azevedo foi lá apurar uma denúncia de crime ambiental. Tem uma obra do governo do estado na região do Ramal, do Acajatuba, que tá causando dano ambiental na área de floresta. E também jogando barro nos igarapés. Só que esse aí não é o único problema, não. A gente vai acompanhar direito a reportagem de Márcio Azevedo e Maurílio Rodrigues. Roda pra mim. Desde o dia 10 de setembro, essas máquinas trabalham na manutenção deste ramal na região de Acajatuba, em Manacapuru, região metropolitana de Manaus. O problema por aqui é que a obra não tem licenciamento ambiental. E pelo menos dois igarapés já foram aterrados. Aqui do ramal do Branco, as obras vão seguir até o ramal do Mariano. De lá se interligar com o ramal da Pissarra, que dá acesso ao quilômetro 17 da rodovia que liga Manacapuru a Novo Ayrão. E tudo que for área de floresta ou igarapé será rasgado pelas máquinas. A informação foi confirmada por funcionários da construtora que realiza a obra. Procuramos o IPAAM para saber informações sobre a licença ambiental da obra. E segundo a assessoria, não foi encontrada essa autorização no órgão. Ela sugeriu que procurássemos a Secretaria Executora, que no caso é a CEPRÓ, Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. A CEPRÓ chegou a informar que há mais de um ano não realizava obras em ramais do interior do estado. Mas ao saber que os veículos no ramal do Branco estavam com adesivos do órgão estadual, mudou de ideia. Emitiu uma nota dizendo que a ação faz parte do cronograma de obras do governo para escoar a produção rural. Até aí tudo bem. O problema é que sem licenciamento ambiental, nada disso poderia estar sendo feito, como explicou esta engenheira ambiental que viu as imagens da área devastada pelas máquinas. Qualquer tipo de interferência no meio ambiente que venha a utilizar os recursos naturais necessita de uma autorização por parte do órgão ambiental. Se não houver? Se não houver, não tem por que funcionar nenhum tipo de atividade que venha interferir nesses recursos. Se esse ramal for aberto até a estrada de Novo Airão, a degradação ambiental na região vai aumentar ainda mais. Nada for feito, vai continuar o desmatamento, vai continuar os focos de queimada e a tendência é ampliar essas áreas que já sofrem justamente com esses impactos e a tendência é propagar esse desmatamento. Mesmo sem a estrada, a floresta na área já vem sendo destruída, como mostram essas imagens de satélite. Nos últimos 14 anos, invasores derrubaram e queimaram centenas de hectares de mata nativa. Do alto, é possível ter a dimensão das áreas devastadas por poceiros que no início do ano foram retirados do local por ordem da justiça, mas voltaram. Esta moradora afirmou que o atual governo do estado autorizou o retorno deles. O governo deu para nós isso aqui, antes da política, né? São aproximadamente 250 propriedades. O tamanho do crime ambiental é incalculável. Mas é aqui debaixo que vemos o tamanho do estrago. Árvores centenárias derrubadas e queimadas. E quando olhamos em volta, não vemos nenhum tipo de plantio. Ao que tudo indica, é uma derrubada criminosa, apenas para exploração ilegal de madeira. Pelo que se percebe, eles estão cortando algumas árvores, estão fazendo uso dessas árvores para pranchas, então com certeza tem árvores de interesse comercial nessa área. A obra do ramal tem outro problema. E dessa vez não é ambiental. Envolve a empresa dona das máquinas que trabalham na área. Apesar do adesivo nas máquinas apontarem que a obra é de responsabilidade da empresa Camel, ela não aparece em nenhum contrato com o governo do estado, segundo o governo do consulta ao portal da Transparência. Mesmo assim, fomos em busca da construtora em Manaus. Pelo site da Receita Federal, esse seria o endereço da empresa. Aqui o endereço de vocês aparece no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica como sendo uma construtora, construtora Camel. Você já ouviu falar dessa construtora? Não. Você mora aqui há quanto tempo? Há uns 15 anos. Resolvemos consultar as placas das caçambas que encontramos no ramal. O que chamou a atenção foram esses documentos obtidos no Detran do Amazonas, que mostram que os veículos pertencem à Concax, empresa da mulher do deputado Vicente Lopes, do PV. Em agosto deste ano, ela foi denunciada pelo Jornal em Tempo por ter ganho licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável para aluguel de máquinas para obras em ramais. A ADS é ligada à CEPRÓ. Na época da denúncia, Ednilson Lopes ocupava cargo comissionado no governo do Estado, o que contrariava as regras de licitação. Por isso, ela foi exonerada. Logo depois, a empresa foi declarada ganhadora do contrato de mais de 13 milhões de reais. Isso tudo apresentado na matéria levanta diversos questionamentos que não foram explicados pela Secretaria de Produção Rural do Estado. Como a Concax virou construtora camel, como mesmo sem licenciamento ambiental, as máquinas destroem a floresta e aterram cursos d'água. E por que os órgãos fiscalizadores não agem para barrar estas ações, no mínimo, cheias de irregularidades e que podem trazer um prejuízo ainda maior ao meio ambiente? Minha nossa senhora, o que é isso, gente? O que é isso? Além do crime ambiental, olha só o desencontro de informações. Primeiro, a mulher, a proprietária da empresa, era funcionária. Ela, como funcionária, não pode licitar com o órgão que ela presta serviço. É proibida de fazer isso. Não pode licitar com o órgão. E aí ela é exonerada, porque encontraram uma proibição legal que o Tribunal de Contas deve ter até já chamado a atenção para isso. Não sei se tomou conhecimento dessa história. Depois ela é exonerada só para ser contratada. Cadê o procedimento licitatório que tem que ter lisura, tem que ser igual para todos, tem que dar oportunidade. Como é que explica o procedimento licitatório com uma funcionária? Aí a funcionária é primeiro exonerada para depois a empresa dela ganhar. Será que a empresa dela ganharia esse processo licitatório? O que ela deveria ter feito pela moralidade era retirar a empresa dela, porque era óbvio. Aí a gente vê um dano enorme. Não estou nem interessado de quem é a pessoa e nem quem é o dono. O que está me chamando mais atenção nessa reportagem do Bárcio Azevedo é o tamanho da área que está sendo destruída. O tamanho da área sendo destruída. Como é que simplesmente aterram um igarapé? Isso vai ter consequências no futuro. Não se pode fazer isso destruindo a natureza, destruindo a mata, destruindo a floresta amazônica sob o argumento de que é para escoar mercadorias. Produção, mercadorias ou melhor, produção rural. Que é isso? Que argumento é esse que é para escoar produção rural? Cadê os ramais aqui da M070? Cadê os ramais aqui da M010? Que todo mundo reclama? E nenhuma obra sob o argumento do bem tem que ser feita para ganhar, causando o mal que está causando. Os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. Quando a gente fala aqui de obra do governo, ou do governo federal, ou do governo estadual, essa obra tem que pensar no grande objetivo da nossa floresta amazônica, que fez com que nós mantivéssemos aqui uma zona franca, para poder manter a nossa floresta intacta, com a maior probabilidade possível. Manter a nossa floresta sem destruição. É por isso que a gente tem uma zona franca. Aí vem o governo do estado e destrói essa região de mata. Um espaço desse enorme. Ele que deveria prevalecer, sem qualquer coisa, a preservação ambiental. Como é que chega lá no Congresso Nacional, como é que chega no governo federal, batendo na mesa, exigindo a manutenção da zona franca, com uma destruição como essa? O que me causa maior temor, não é a arbitrariedade do governo. O que me causa terror nessa notícia, não é a arbitrariedade do governo. É a omissão dos órgãos fiscalizadores. Cadê os órgãos fiscalizadores que não estão vendo isso? Cadê os órgãos que precisavam fazer com que a nossa floresta se mantivesse em pé? Cadê os órgãos fiscalizadores que estão negando o assaltamento da BR-319 num trecho que, pelo menos 10 anos, sofre rala e pena para poder receber ônibus, progresso, o escoamento da nossa mercadoria, tanto mercadoria quanto produção, do Amazonas para o resto do Brasil? Cadê esses órgãos que não estão vendo isso? A BR já está aberta há anos. A BR-319 já está aberta há anos. Só estão querendo asfaltar um trecho que já esteve asfaltado em outro momento. E essa destruição que você está vendo aqui me causa pena. São flore... Isso é árvore, gente. Árvores e árvores. Olha só o descampado que a gente está vendo. Aí vem a agricultora que não tem obrigação de saber e diz assim, o governo deu isso para a gente. O governo não dispõe dessas terras para dá-las assim. O governo não tem autoridade para entregar terra desse jeito. O governo não pode fazer isso. Está errado. Olha o tanto de árvore que foi destruída e árvore que está sendo cortada. Está sendo beneficiada. Nós estamos falando de troncos de madeira de anos e anos que estão sendo beneficiados. Beneficiados para virar madeira para a economia, para alguém aferir vantagem com essa madeira. E eu pergunto, será que vai ter documento de origem florestal essa madeira? Será que quando essa madeira estiver em cima de um caminhão sendo transportada, ela vai ter documento de origem florestal? E como é que vai ser esse documento de origem florestal? Vai ter lisura? Vai ter moralidade? Vai ser lícito? Eu estou perguntando isso. Não estou dizendo nada. Não estou afirmando. Eu estou questionando, levantando um questionamento. É um absurdo a gente ver isso. O progresso não pode destruir a nossa floresta. É por isso que a gente tem uma zona franca dentro do Amazonas. É por isso que o estado do Amazonas tem a zona franca. Para que o progresso seja planejado, autorizado. Não vem com essa história de que é... Essa desculpa que veio aqui da ADS, que o Márcio mostrou para a gente, do Cepró, dizendo que essa estrada é para escoamento de mercadoria, de produção rural. Não vem com essa balela. Tem um monte de ramal que a gente recebe ligação todos os dias, da M040, da M010, da BR174, que dá acesso para Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Manacapuru. Sequencialmente, como eu disse aqui, uma série de ramais produtores que dependem do escoamento da mercadoria deles, da produção rural deles. E o ramal está numa situação deplorável. Falta energia para poder manter a polpa de cupuaçu congelada dentro da freezer. E aí vem com essa história de escoamento. É um absurdo. Que história é essa para a gente engolir? Que história é essa para a gente engolir? Então, você precisa se questionar qual é o objetivo dessa obra. Para onde é que está indo esse mundo de dinheiro dessa empresa? Você que está aí do outro lado, vendo as empresas e vendo essa Coca-X aí, cadê o dinheiro? Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero que, por favor, a produção, o próprio Márcio aqui, pesquise no Portal da Transparência, quanto já foi pago para essa empresa. Atenção! Tem que pesquisar no Portal da Transparência, quanto já foi pago para essa empresa aqui. Cadê o valor do contrato? Quantos milhões de reais? Nós estamos falando de quantos milhões de reais com essa empresa? Cadê o valor desse contrato? 13 milhões? 13 milhões para alugar máquinas e derrubar a floresta. Eu não estou vendo um tijolo, não estou vendo uma construção, não tem nada. São 13 milhões de reais para derrubar a floresta. Aí eu questiono. Cadê? Cadê os órgãos? Cadê o Tribunal de Contas? Cadê o Ministério Público? Cadê? 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 Eu quero saber cadê. Por que? Porque é um absurdo, a gente não pode aceitar isso. Olha, eu vou dizer para você, eu não aceito isso. Não aceito isso. Então são 11 horas e 42 minutos, a gente precisa mudar esse estado. O estado não pode ficar desse jeito que está. Acabou. Não aguento mais isso. Pronto. Eu vou trazer um recado para você muito legal, principalmente para você que está com excesso de peso. Presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para a comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? Eu vou mostrar para você. O baricapes é um complexo de fibras. Olha aqui, um composto de fibras que vai dentro das cápsulas e que em contato com a água, ele absorve a água e expande dentro do seu estômago. Olha só como é que fica dentro do seu estômago. É como se fosse uma espécie de gelatina. É uma gelatina ocupando lugar no seu estômago. É um composto natural, depois ele é expelido pelo corpo normalmente dentro do processo digestivo. Então ele se expande dentro do estômago e tira sua fome. Assim fica muito fácil emagrecer, né não? São só duas cápsulas de 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E você de forma natural e saudável pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu Kit Body Caps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Gente, não é brincadeira não. São 12 quilos em 3 meses. Você leva as cápsulas que você vai tirar a sua fome e ainda tem um chá queimador de calorias energizantes para o seu dia. Você fica o dia todo com o metabolismo acelerado, queimando calorias. E à noite é hora de relaxar e aí tem um chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, tem também um prato dosador e um livreto de acompanhamento para você ter reeducação alimentar e aprender a comer direito. Corra! Kit Body Caps 0800 580 0282. Faz bem viver bem.